Portanto, eu nasci em 44, fomos a falar no início dos anos 60, 65 que é meu, e havia um bocadinho de tudo aqui, eu fazia o percurso de pé, de casa aqui da Conde de Valbon até ali a Lusitânio Arco de Cego, e não tem nada a ver com o que existe hoje. Grandes baixinhos, um ao outro ainda existe, e depois o cinema, o cinema a visto, foi assim uma coisa fantástica, aqui na zona, e lembro-me, quando era miúda, lembro-me sobretudo dos perus, como aliás já lhes disse na TV a questão dos perus, que era, só que a minha memória dos perus é a anterior, porque ainda era do tempo da Feira Popular ali na Gulbenkian. Portanto, ali no Largo Azareto de Perdigão montavam uma tenda grande, aquilo era uma placa muito grande, montavam ali, só com uma faixazita de rodagem, podia ser para as carroças, não é, mas o carro será assim, lá vai um. E os perus estavam todos ali, com umas pessoas a tomar conta, e eu ia com a minha empregada ver os perus, que eu nunca percebi que era para escolher o peru, para depois ir para casa e matar o peru. Era só no Natal. Era só no Natal. Montavam ali assim a tenda, que era uma placa muito grande, montavam ali a tenda, e portanto, havia ali assim uma quantidade de perus, e as pessoas iam escolher os perus, e depois levavam vivos, vivos. Eu só me lembro de ter visto o peru vivo lá em casa, uma vez, depois me mandaram, não sei para onde, portanto já não assisti ao resto. Devo ter perguntado pelo peru quando cheguei a casa, com certeza, porque as pessoas levavam os perus vivos para casa. E lembra-se de mais vendas ambulantes? Lembro-me, lembro-me, era tudo ambulante. Lembro-me, por exemplo, uma coisa, no outro dia disse à minha neta, que ela fica muito espantada de olhar para mim, não havia frigoríficos, e portanto, a panela da sopa, por exemplo, punha-se na varanda à noite, dentro de uma coisa com água. Malguirar com água, e depois punha-se lá as coisas. Aquelas poucas coisas que se podia preservar de um dia para hoje, a sopa, mas lembro-me da peixeira, que ia todos os dias, ou quase todos os dias, à porta, a vender o peixe, o leite, também o leite era vendido à porta. O pão, o pão não. O pão também, o pão até muito tarde, aqui na zona houve padeiro até muito tarde. Eu já morava na Tenente Espanca, depois mudei para a Tenente Espanca em 71, e ainda havia padeiro à porta. Portanto, tudo não se saía de casa para esse tipo de coisas. Depois havia as mercerias que tinham ali algumas coisas, mas a maior parte das coisas, sobretudo os perecíveis, eram vendidos à porta. Com os pergões, aqui não havia tantos pergões, como se calhar não noutros bairros, mas, de qualquer forma, os figos eram muito frequentes. Na época dos figos, iam vender os figos à porta. Portanto, tudo ia ter a casa. Era normal, assim como havia as lavadeiras que iam pescar a roupa para lavar, isso era praticamente tudo, tudo comparado à porta mesmo. As pessoas já sabiam, era o dia a dia da leiteira. E sem ser esse tipo de comércio? Assim, havia bastante comércio depois que começou a haver. Na altura, havia mais casas com resto de chão aqui no prédio do que propriamente com comércio. Depois foi aparecendo algum comércio. Havia, tipo, retosarias, drogaria. Havia uma drogaria grande, onde é agora um prédio, já foi várias coisas. A esquina da... As minhas mulheres são, essencialmente, a Condevalbon. Porque eu, de 52 a 71, morei na Condevalbon. Primeiro no 63, onde é agora o Instituto de Ressição Social. E depois de casar, em 65, mudei em frente para um prédio que, na altura, era novo. Agora, já não é que ao lado do hotel. E na esquina, onde já foi o Crédit Franco Português. Depois, cá em baixo, ali era uma drogaria muito grande. Portanto, era uma drogaria que vendiam praticamente tudo. E as mercerias, onde é o restaurante, onde é um restaurante chinês. Também ali na Condevalbon ao lado. É um restaurante chinês agora, perto da Pasteleria Sacta, na esquina da Mancomida Alvambarda. Um bocadinho antes era uma merceria muito grande, que era a merceria do Sr. Henriques, que era o pai do que foi bastonário da Ordem dos Médicos, que vem ali no livro a fotografia. Era ali a merceria. Portanto, entre a merceria, a drogaria e tudo, depois o que vendiam em casa, praticamente havia tudo. E havia um futurozerias, algumas lojas com alguns tecidos a metro. Mas havia muito hábito ir à baixa. E lembra-se de ter, assim, vida de rua, quando era mais pequenina? Não. Lembro-me de uma coisa diferente. Porque como era a única criança na família, nunca tive primos, nunca tive coisa nenhuma, lembro-me, como eu costumo dizer, deve ser, deve ser por isso que testo bem fica, porque em frente havia uma taberna, que ainda lá está. E que mantém algumas coisas, agora está tipo casa de pasto no sítio onde era o carvoeiro, que antigamente de um lado era carvoeiro e do outro lado a taberna. Depois tinha uma portinha de comunicação. Por acaso, a porta de comunicação está lá e um bocadinho de taberna também lá está. Portanto, deve ser a Helena Condevalbum, a meio do quarteirão, meio 60 ou à volta disso. E que tem ainda o balcão e tem ainda umas partes. E lembro-me que eu adorava ir para a varanda. E ao domingo, quando jogava o Benfica, não me deixava ir para a varanda. Nunca percebi muito bem, a não ser mais tarde, havia as grandes bobedeiras, ouvia-se o futebol na rádio, claro. E como só havia o futebol na rádio, iam todos para a taberna e a seguir, se o Benfica ganhava ou perdia, devia ser o fim do mundo, ainda não me deixava ir para a varanda, porque de rua não parecia bem. As meninas não iam para a rua brincar. E os rapazes que iam jogar as caricas e o peão. E as meninas viam um bocadinho na janela, mas não havia o hábito de ir para a rua. Então, que sítios de lazer é que se lembra fora de casa? Não havia muita coisa. Havia a Feira Popular, onde é atualmente a Gulbenkian. Íamos para o Campo Grande, andar de barco, e regular na relva. E não havia assim muitos sítios de lazer. Porque aqui a Estufa Fria era um sítio mais crescidinho para onde eu ia estudar. Muitas vezes era para a Estufa Fria, para o Jardim Botânico. Portanto, saímos já um bocadinho da freguesia. Porque não havia assim grandes espaços de lazer. Pois, não. Eu tive uma educação um bocadinho mais fechada. Talvez não seja mais cedo, porque o meu marido morava em São Sebastião. E ele lembra-se de coisas da rua, efetivamente, que eu não... Nem me deixava. Se eu dissesse que queria brincar para a rua, matava-o. Eu lembro-me de uma vez, ter tentado sair de casa sem piúros e iam-me matando. As meninas da rua é que andam sem meias. E depois, onde é que andou na escola? Estive professora em casa até à terceira classe. A quarta classe fiz-me um colégio que já não existe. que era o Dona Filipe de Lencastre. Que era na esquina da Praia Vitória com a Defesa dos Chaves. Uma vivenda, por acaso, muito bonita. Daquelas vivendas bonitas que havia aqui, que foi abaixo. Está lá agora um prédio enorme. Fiz aí a quarta classe e depois tínhamos o exame da quarta classe e o exame da admissão ao liceu. Que eu ainda me lembro dos exames, que eram uma coisa horrível. Tínhamos que ir todos muito ringidinhos, não é? Não bastava ao trauma de uma pessoa ter que fazer exame com 10 anos. Que ainda por cima tínhamos que ir todos muito bem aprumadinhos. Eu ainda me lembro da cara da professora que me fez ao oral. Porque tinha a escrita e oral. Na quarta classe. A escrita e oral. Ainda hoje, acho que aquilo me deve ter traumatizado imenso. Porque ainda me lembro da sala. Como era privado, tínhamos que ir fazer ao público. Portanto, foi ali no Lar de São Sebastião. Também já foi abaixo. Já nessa altura era um prédio muito velho. Já nessa altura, portanto, aquilo devia ser realmente velhíssimo. E os meninos todos iam ali assim. Ficaram ali fazer os seus exames. E depois andei... Andei na... Andei na Filipe Ediliente. No Arte de Cego. Na Lusitânia Femenina. E... E depois o Rosalde que ia trabalhar. E depois eu fui para a faculdade. Mas consegui depois durante... Também trabalhar aqui. Porque trabalhar no Ministério da Educação. Onde é atualmente o ISCAL. Ele era o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação. Trabalhado. Você vai falar de que período? Ah... Fui 70. A minha filha nasceu em 67. E eu fui... Voltei a trabalhar quando ela fez os 3 anos. E foi para... Para a infantil. Portanto, também em 70. Entrei em 70. E foi na altura em que eu entrei para a função pública. E que era ali assim, no edifício da ISCAL. Era o Gabinete de Estudos e Planeamento. Ainda não existia o... O atual edifício do Ministério da Educação. Porque eu já morava na Tenente Espanca. E da minha janela eu via as obras. Que era tudo baixinho ainda aqui. E via as obras. Porque era um prédio muito alto para a altura. O do Ministério da Educação. E... Naquela altura depois concentraram-se ali vários serviços no... Era o Gabinete de Estudos e Planeamento. Nos andares. E depois tinha mais uma série de serviços ali. E que se manteve... Depois foi porque aquilo... O edifício era destinado a uma escola. Portanto, foi muito discutido na altura. O 25 de Abril foi passado ali. Com reuniões infindáveis. Que era presidente o Amar da Costa. Na altura. E depois acabámos por ficar só nos andares de cima. E os de baixo tiveram que ficar logo para o ESCAL. Depois foi gradual a saída dali. E... Trabalhei também depois na Filipe Falk na Ponta. Juntado do Cadávila no Instituto Nacional do Frio. Isto às 78. 77, 78. Foi quando foi inaugurado o Instituto Nacional do Frio. No dia 8 de Março. Que ainda hoje festejamos. De vez em quando juntamos ainda o grupinho dos que resistimos dessa época. E... Fazia este percurso todo a pé. A maior parte das vezes não havia necessidade de... Portanto, a minha vida rodou sempre aqui à volta das avenidas. Em vários pontos das avenidas. Mas sempre aqui. Sempre aqui à volta. A seguir ao 25 de Abril houve uma altura. Não é do vosso tempo. Hum... Não houve água. Puseram umas bombas. Naquela altura do Prec. Houve... Puseram umas bombas. Em Lisboa ficou sem água. E depois havia uma vivenda com um poço. Em frente. Onde é agora. Já não sei o que é que é agora. Um serviço qualquer. E então ia-se lá buscar a água. Minha filha ainda hoje se lembra. Era pequena na altura. Mas ainda hoje se lembra de ir com a empregada buscar água ou poço. Em Lisboa. E buscar água ou poço. Foi assim uma coisa estranha. Uma coisa muito estranha. E... Aquilo era... Havia uma garagem. Portanto havia algum... Mas aí já comecei... Fins dos anos 60. Em 70 já comecei... Já havia bastante comércio. Nota uma redução. Nota... No início... Quando se começou a votar. Portanto 75, 76. Só a freguesia de Fátima tinha mais mesas do que tem agora a freguesia das Avenidas. Eu lembro-me de estar aqui nas... Não sei se foi desde 76. Já não sei qual é que foi. Exatamente aqui na Universidade. Exatamente aqui na Universidade. Nos pavilhões que eram as Cavaleiriças. Um folho terrível que se passava ali. E a ver... Na altura julgo que só na Universidade de 20... 20 mesas ou à volta de 20 mesas. Mas agora na freguesia das Avenidas temos 19. Portanto foi uma redução muito grande. Porque desapareceram... Desapareceram imensos prédios. E os prédios que foram desaparecendo. Sobretudo aqueles prédios muito bonitos que havia aqui. Que eram de habitação. Passaram a serviço. Passaram a serviço. Até porque houve uma altura em que era de tal forma caro morar aqui. Agora está outra vez muito caro. Que efetivamente as pessoas foram seguindo. As que ficaram. Eram aquelas que... Que tinham... Casas grandes. E famílias maiores. E que foram se mantendo. Outra realidade daqui. São casas muito antigas. Em que as pessoas foram sobrevivendo. Legando quartos a estudantes. Estamos aqui. Mesmo antes da Universidade Nova estar aqui. Temos a sociedade universitária. Relativamente perto. Eu ia apanhar o autocarro. Atravessando a linha. Na altura atravessava-se a linha. A pé. Havia ali uma cancela e atravessava-se a linha a pé. E do lado de lá é que havia o autocarro que ia para a Universidade. E lembro-me perfeitamente. O havia... Era uma coisa engraçada. É que do lado de lá. A linha de comboio. E continua. Sempre foi uma barreira. E a vida do lado de cima e do lado de baixo. Sempre foi muito diversa. Para ir ao mercado era do lado de lá. As coisas até eram mais baratas. Havia muito mais comércio. Lojinhas. De tudo. Mais do que daqui. Aqui era... Foi sempre considerado muito mais elite. E do lado de lá havia comércio. Havia mercado de rua. Havia uma série de coisas. E era fácil. Atravessava a linha. Então, quando morava aqui na Tenente de Espanha era muito fácil. Estava quase junto. Estava quase junto. Mas então havia essa relação. As pessoas daqui... Iam ao lado de lá fazer compras sim. Iam fazer compras. Porque agora não há muita relação. Não. Não. Porque quando se fechou a passagem, o bairro ficou fechado. Desde o lado. Porque era muito... Ouvia-se a campainha. Uma pessoa ficava ali à espera um bocadinho. Inclusive carros. Porque os carros também atravessavam para lá de lá. Pela linha de comboio. E... Esperava-se. Havia uma passagem por um portãozinho pedonal. E havia o portão grande. Que abria quando passava o comboio. E os carros se esperavam. E havia o guarda. Para o atravessamento das pessoas. Portanto, ia-se com facilidade ao lado de lá. E havia muito comércio. Sempre houve bastante comércio do lado de lá. E era frequente. Houve essas copas do lado de lá. Havia um... Se tivessem doentes aqui ou onde? A minha médica casa? É. É. Chamava-se o médico. Chamava-se o médico. Médica da casa. Depois o hospital grande principal ia-se onde? Lembro-me de ir a São José. Porque julgo que era São José. Não era aqui em Santa Maria? Não, Santa Maria. Já apareceu depois um bocadinho mais tarde. A minha filha, por exemplo, já ia a Santa Maria. Mas, de resto, não. Porque o Ricardo lá dá uma mancha ainda grande a que no bairro. É, é, é. Não dá um limite com a linha do comboio. Portanto, como é um hospital relativamente ativo aqui na cidade. Era usado, por exemplo, como atravessamento. Sim, sim. Então, porque a minha filha... Mas não estava a usar? Não tinha... Eu não tinha... Mas tinha a entrada. Tinha este portão de entrada que tem. E o outro que dá agora... Para aquilo que eram terrenos na altura. Aquilo era só... Era ali umas casas que estavam já abandonadas há uns anos. Ah... Que era um matagal ali na Ivone Silva. Aquilo bocado ali. E a minha filha, por exemplo, entrava para um lado e saía pelo outro. Porque era muito mais fácil do que estar a dar aqui a volta. Às vezes, usava-se mais como via de passagem. E para algumas doenças infecciosas. Por isso que era a especialidade. Que era a especialidade. Por acaso, lembro-me de ir lá e de uma vez visitar uma colega minha que esteve... Bem apetite ou qualquer coisa desse género. Que sei que esteve... Que estava isolada num... E que minhas visitas eram assim por uma janelinha. Uma coisa assim um bocado estranha. E lembro-me disso. E aqui foi o Rubenquim. Ou melhor, a passagem... A feira popular, não é? Ficaram saqueados, aparecidos... Ah, ficámos, ficámos. No início foi assim um impacto muito grande. Porque a feira popular dava... Exatamente. A feira popular. Então, em noites... Porque antigamente havia estações marcadas. Noites muito boas. E a toda a gente ali para a feira popular. Nem que fosse para as esplanadas. Porque havia ali muitas esplanadas. Havia ali uma quantidade de esplanadas. Ali a Alameda das Hortências com umas esplanadas ali pelo meio, que era um sítio muito agradável. Eu ia muito pouco para os divertimentos. Porque eu era sozinha, no meio dos adultos todos. E portanto, não, não. Não tive-se assim tanta oportunidade de... Sim. E depois fez as pazes com a Gulbenkian? Ah, sim, 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 sim. Depois começámos a ir a Gulbenkian, claro. O jardim e as exposições também? Também, também. Mas o jardim era o forte, não é? O jardim era o forte, assim, no dia-a-dia. Para passar daqui para o lado de cima da avenida e por dentro da Gulbenkian. Ainda hoje faço isso. Mas nunca houve nenhum processo de explicação? Não. Sobre o que é que ia ser o que eles fazem? Para que é que servia? Não, não. Nunca houve uma aproximação à comunidade? Não, isso não houve. Portanto, a Feira Popular desapareceu. A Feira Popular desapareceu. Sabia o que é que ia sair? E se... Foi-vos dito ou não? Não, não foi dito, até porque nessa altura havia não... Sim, não sei. Junta de freguesia era assim uma coisa que já existia, porque, enfim, fez os 50 anos ainda. Mas não havia uma vivência de... não havia uma noção de espaço como existe hoje. Agora nós sabemos quais são os limites da freguesia, como antigamente não havia tanto essa noção. Acabou a Feira Popular, toda a gente teve muita pena. Depois falou-se muito da parte dos restaurantes, porque apareceram enterrados nossas... Diziam que gatos e cabeças de gatos e não sei o que. Esta parte daqui era a parte dos restaurantes. E é isso que eu me lembro. Porque as pessoas também iam muito à Feira, aos restaurantes. Porque não havia tanto restaurante comum como há hoje e não havia muito esse hábito. Ou às farturas, esse tipo de coisas. E lembro-me dessa discussão ter sido feita, mas não houve assim uma explicação. Claro que depois de estar num... Enquanto as coisas não estão concluídas é sempre um bocado doloroso, não é? Aquilo tudo em obras foi um bocado chato. Mas depois o jardim que se observou ali... Já conheceu tudo? Sim. Pelo que me estava a dizer, também conheceu o seu marido aqui? Ah... Sim. Os meus dois maridos. Me pergunto. Ah... Ok. Porque o meu marido... Eu casei em 65 e o meu marido morava aqui na... Ao pé da... Naquela ruazinha pequenina que vai do hospital para a Tenente Espanca. Os meus sogros moraram aí até falecer. Ah... Que é a Silva Teles. E eu conheci-o num café aqui ao pé também. Isto era tudo aqui. Era num café Valbom, onde eu ia com o meu pai. E o meu atual marido era da parte de São Sebastião. Ah... E também... Também tem relações aqui da parte de... Mas mais de São Sebastião e mais de Fátima. Porque ele lembra-se do Parque de Eduardo VII e do Lago... Do Largo do... Um bocadinho mais velho que eu também. O... No Lago... O que havia no Marquês de Pombal. Que eu não me lembro. Não me lembro de todo. E a Fernanda já falou várias vezes que tinha uma empregada e depois também... A sua filha depois também... Sim, sim, sim. Tivemos uma empregada de Timoresse, que era a bem-vinda. A bem-vinda. Que era a bem-vinda. E isso? E isso? Quando? Consegue... Ah, isso... Anos... Consigo. Anos... Cinquenta e três, cinquenta e quatro. Era uma empregada timorense que eu... Eu sei porque... Ela ficou grávida e fui eu que... Fui eu que... Na ingenuidade dos meus cinco ou seis anos, estava-me preocupada porque ela vomitava muito. Porque ela ia fazer de um tricô ou crochê à noite ou qualquer coisa e eu ia para o quarto dela a ver. E um dia disse a minha matrícula... Bem-vinda. Deve estar-me doente. Ela deve estar sempre ouvindo vomitar. E aí... Foi o alerta. É que eu sei a altura em que foi. Que era exatamente com essa que eu ia ver Esprucho. Era com a bem-vinda que eu ia ver Esprucho. E que morou lá em casa. Depois casou. E depois ficou empregada, mas externa. Em que levava para lá o miúdo. Estava lá numa camita. Também era a sua brincadeira, se calhar. Claro. E depois ela deixou de trabalhar lá. Acho que teve doente ou qualquer coisa. E depois foi... Ou a minha madrinha quis outra vez uma empregada interna. Já não sei. Já não me lembro. Era a irmã da minha mãe, a minha madrinha. E... E sim. E, portanto, eram as empregadas internas. Era frequente. No caso específico desta, da bem-vinda. Era timorenso. Na altura, tinha sido uma coisa um pouco comum. E se lembra-se porque é que os seus pais vieram morar por aqui? Os meus pais moravam na Graça. Eu nasci na Graça. Na casa da minha avó. Os meus pais divorciaram-se. E eu vim morar com a minha tia e a madrinha, que não tinha filhos. Mas minhas outras tias também não tinham. Eu vim morar com ela. Portanto, foi por isso que eu vim morar. A minha tia já morava aqui. Portanto, eu vinha aqui de visita. A partir de 52, passei a residir mesmo aqui. Portanto, a família toda andou sempre aqui a gravitar à volta desta zona daqui. Os casamentos foram em Fátima. Os funerais têm saído de Fátima. E a igreja, para mim, continua sempre a ser esta. Para o meu marido, é efetivamente a de São Sebastião. Os funerais. Porque havia as duas. Sim. Que não têm nada a ver uma com a outra. São totalmente diferentes. Sobretudo o interior. Sobretudo o interior não têm nada a ver uma com a outra. Esta é muito mais modernista para a época. Deve ter sido uma coisa muito diferente. Deve ter sido uma pedrada no charco. Uma coisa tão modernista, com paredes tão pouco arrenamentadas e sem dourados. Como as outras todas. Imagino que sim, que tenha sido bastante diverso. Já existia. Já existia. Porque eu tenho 71. Portanto, a igreja tem 75. Pelo menos, fez 75. Não sei em que é. E ainda era novinha. Sim, tinha. A igreja era nova. Sim, sim. Mas, por exemplo, no meu casamento, desde aquela época, não há fotografia. Só há uma fotografia interior na altura das alianças ou qualquer coisa do género. Porque não deixavam nem filmar o interior da igreja, nem fotografar. Eu lembro-me que o altar estava todo ornamentado com flores brancas, mas não deixaram fotografar. Lembro-me perfeitamente do fotógrafo ter, isto, 65. O fotógrafo ter querido tirar umas fotografias e o padre não deixou. Vamos, vamos. Agora, vamos. Vamos lá. Abertura